Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenin e hoje eu vou responder um comentário de uma delicinha em um vídeo recente que eu fiz, onde eu falei sobre os incels, que são homens sem mulheres. Ficou curioso pra saber como vai ser esse vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu vou deixar aqui nos comentários o link para emagrecer de vez, onde você vai ter dicas incríveis aí para emagrecer, através da alimentação, através de jejum intermitente. Então, vai lá dar uma conferida. Então, vamos ao comentário. Quem comentou foi uma pessoa cujo apelido, o nickname aqui no YouTube é Oum Hanza. Não sei se estou falando certo, tá? Eu gostaria de um vídeo, na verdade dois, sobre falta de vontade de fazer sexo e outro com desejo por outras pessoas, mesmo estando em um relacionamento, mas não com vontade de se relacionar com elas. Então, vamos por partes aqui. Vamos falar primeiro sobre a falta de vontade de fazer sexo. Bom, quando as pessoas se apaixonam, os cientistas falam que a paixão dura aproximadamente dois anos. E ocorrem no nosso corpo reações químicas, né? É um desejo maior pelo outro que existe nesse momento primordial aí do relacionamento. Depois, é normal que o desejo e a vontade de fazer sexo vai diminuindo com o tempo. O que fica é a parceria, o diálogo, o companheirismo. Claro que, se essa vontade for quase nula ou nula, você tem que buscar uma ajuda profissional. Saber se não é alguma dificuldade aí fisiológica, né? Porque tem muitas doenças que acabam diminuindo mesmo a vontade de fazer sexo, como o diabetes. Depressão devido aos medicamentos que se toma também, né? Acaba diminuindo um pouco a libido. E várias outras doenças aí que acabam interferindo no desejo. Se você verificou que não é nada fisiológico, que não é nada físico do seu corpo, aí você tem que ver se é algo psicológico também, né? Algum trauma do passado. Ou até mesmo o relacionamento entre você e seu parceiro precisa estar sempre em harmonia com o diálogo, sempre em pauta, né? Você ouvindo o outro, ele também te ouvindo. E você sempre aplainando aí as dificuldades que vão aparecendo. O desejo, ele não vem do nada. Ele é uma construção também, que muitas vezes começa de manhã com um bom dia. Não adianta o cara, às vezes, querer ter relacionamento sexual com a esposa dele à noite se já começa o dia dando coice, dando cavalada, tratando mal, né? Não faz um agrado, é aquela típica pessoa que a gente fala bem ruim de gostar, né? A pessoa é difícil, né? Não tem um jogo de cintura, não tem uma doçura, sabe? A pessoa é fria, né? Não demonstra também o desejo. Você precisa entender como o seu parceiro funciona, né? E mandar os estímulos de acordo com esse funcionamento. Exemplo, se você percebe que o seu parceiro é mais visual, né? Se arruma de uma forma mais convidativa. Se o seu parceiro é mais auditivo, ele gosta de ouvir, né? Mais coisas, manda durante o dia algumas mensagens, né? Vai aboçando esse desejo durante o dia, né? Você pode, no seu trabalho, mandar uma foto, assim, mais sensual. Uma foto de uma calcinha que você vai usar à noite pro seu marido. Ou uma foto de alguma parte do seu corpo, sei lá, do seu peitinho. Não sei. Aí você tem que usar a sua criatividade, né? Tomar cuidado, obviamente, né? Pra não se prejudicar aí. E colocar estratégias em ação. O amor, o desejo, para que ele ocorra, ele precisa ser fomentado, né? A rotina, ela é super anti-tesão, né? Então, de vez em quando, quebrar a sua rotina. Óbvio, gente, rotina tem que ter, né? Não tem como não ter rotina. Mas, de vez em quando, fazer algo diferente. Eu sei que, muitas vezes, existem alguns impedimentos. Agora, a quarentena, né? Ficou mais difícil de fazer alguma coisa. Impedimentos financeiros. Só que, a criatividade, para ela fluir. E você fazer coisas novas, diferentes. Muitas vezes, você não precisa de muito dinheiro. Você precisa de disposição e imaginação, sabe? Porque, às vezes, a gente também se limita muito. A gente fala assim, Ai, eu não faço isso. Porque eu ainda não tenho aquilo. O momento de mudar a sua história com o seu parceiro. E fazer com que esse desejo seja aumentado. É agora. Agora, você pode, através de pequenas atitudes, Já começar a ir a nutrir todo esse desejo. Eu tenho certeza que, fazendo isso, Você vai ver uma transformação aí no seu relacionamento. Bom, vamos para a segunda parte aí do seu comentário. Que é o desejo por outras pessoas, Mesmo estando em um relacionamento. Mas, não com vontade de se relacionar com elas. Quando você está em um casamento, Você pode, sim, ter desejo por outras pessoas. Veja bem, você não vai ficar cego. Você não vai ficar surdo. Você só casou, né? Só que você tem uma responsabilidade. E, mais do que isso, você tem um compromisso. Para com o outro. Isso, claro, a gente está falando em relacionamentos monogâmicos. Onde as pessoas, elas têm ali um pacto De se relacionar somente umas com as outras. Ou seja, o desejo, ele vai existir. Você pode ver uma mulher bonitona, gostosa, Na rua, olhar aquela mulher. E o desejo vir. Porque o desejo, ele é algo também fisiológico. A gente olha e a gente é aguçado pela nossa visão. E isso desperta, inclusive, sensações químicas e várias coisas fisiológicas mesmo no nosso corpo. Só que, estar com uma pessoa e respeitá-la é, sobretudo, uma decisão. Então, o desejo vem. Mas, eu decidi não sucumbir a este desejo. Porque eu sou uma pessoa comprometida. Porque lá, em algum momento no passado, eu fiz uma aliança, um pacto monogâmico e de respeito com o meu esposo ou com a minha esposa. Entende? Então, assim, como lidar com o desejo? O desejo vem. Você não fica fomentando o desejo. Então, vamos supor, uma questão prática. No seu trabalho, tem uma gostosona que senta, sei lá, duas baias de você. E aquela mulher, ela provoca algo em você. Uma mulher bonita, uma mulher sedutora. Enfim, o que você tem que fazer? Você tem que evitar ficar conversando, ficar ali trocando ideia com aquela mulher. Você não tem que fomentar aquele desejo. Porque se você já nutre por ela algo a mais e ainda você fica ali perto dela, trocando ideia, saindo depois, você está dando condições para que, como diria o Mr. Catra, vai rolar um adultério. Então, a gente tem que cortar o mal pela raiz. E cortar o mal pela raiz é o desejo vem, não nutrir esse desejo dentro de nós. Você tem que fazer isso com quem você escolheu para viver aí a sua vida. Por isso que é importante você fazer uma boa escolha matrimonial. Porque estar com essa pessoa vai ser algo fácil que você nem vai ficar olhando tanto ou desejando outras mulheres. Geralmente as pessoas começam a pular a cerca, porque muitas vezes o relacionamento já começa a ficar monótono, a pessoa já não nutre aquele desejo, não gosta mais. Mas por quê? Porque também ela largou a mão de fazer coisas dentro do próprio relacionamento que fizesse com que esse desejo fosse sempre renovado. Porque é difícil mesmo, né gente? Casamento, relacionamento, quem vem nos boletos, os filhos. Se você não trabalhar para renovar o seu amor, uma hora isso acaba, né? E tem que ser um trabalho dos dois, de mão dupla. Não pode ser só um lutando, né? E ter que casar com uma pessoa que realmente você goste, goste de conversar, goste de trocar ideia. Que realmente você sinta que é a pessoa aí que você vai se sentir satisfeito em diversos aspectos e não vai sentir necessidade aí de pular a cerca. E tem muitos homens e mulheres, inclusive, que mesmo tendo um super homem e mulher dentro de casa, ainda assim pular a cerca, imagine o resto, né? Então, porque é uma questão de caráter, entende? A traição, na minha opinião, é uma questão de caráter. E caráter, ou você tem um bom caráter ou não tem. Não é algo negociável, né? Mas é basicamente isso, tá? Essas são as minhas visões aí sobre o que você falou. Você até colocou, mas não com vontade de se relacionar com elas, ok? Às vezes a pessoa até sabe que não pode mesmo se relacionar, né? Mas o desejo vem. Mas é isso. Se tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, já sabe o que fazer, né? É só deixar aqui embaixo nos comentários. Você também pode fazer a mesma coisa e deixar uma dica de vídeo aqui. E eu, com certeza, vou ter o maior prazer de vir aqui e dar a minha visão de mundo aí sobre esses assuntos. Óbvio, não sou a senhora da verdade. Me coloco aqui em posição de humildade também pra aprender com vocês, como eu sempre aprendo nos comentários. Vocês são incríveis. São os melhores comentários do YouTube que tem, pessoal. É super educado. Então eu só tenho que agradecer mesmo de coração a todo suporte que eu tenho de vocês, tá bom? Se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar o seu like. Me seguir lá nas redes sociais. É isso aí. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!